salve meu rapaziada mano sejam muito bem-vindos ao meu canal beleza já vai se inscrevendo deixando o like ativando o sininho de notificação aqui embaixo pra você não perder nada falou falou é tira os bengos tira os bengos baseado hoje hoje não vai hoje vamos reagir nada mais e nada menos que mc rian sp e m e salvador da rima conto as horas já esses explode dj murilo e lt no beat vamos lá 1 2 3 e toma foi moleque aí ó mano chose ali o conjunto é bala mano conta as horas sabe o que ele vai fazer tem que ficar tem que ficar sim né vim eu te agradeço veuxί que você é me vim vim me eu te agradeço eu te agradeço meu meus E fez parte da minha história Se anos antes eu já achava ela linda Sem ter que ver, essa mina é do jeito que tá adorando No pião de vida, a louca acortando na madrugada A canave toda vacrada, quem tá no violante é ela O som do cara, eu bota no olhar hipnotizado No sorriso apaixonado, eu carburava A vida, eu não sei qualquer vida Mas a mina é tão seca, cortada de ser bonita Virou só detalhe, beleza Não vale nada, empoderada, costurada Algumidade, vamos de ver se é isso que vale Não tem cidade e ela leva como eu Sempre recebeu sozinha tudo o seu problema Mas sabe que a vida sozinha não vai guiar bem Então se for ficar mal, o que te deixa pleno Vida de outras vidas, a cena de cinema É louco de um dia e a noite fica pequena Ela é bandida, ela é envolvida, ela é dona da própria vida Nasceu com a mente brindada, é inimiga do sistema Isso é louco, mano Isso é louco, mano Isso é louco, mano Isso é louco, mano Acabou? Caralho, Salvador Nem que você falou que eu perdi da tia A batinha, hein? É uma coisa legal, por cima Uma coisa é boa Mas a brisa não tem nenhum baseado Sem DNA trocada, está alinhada, né, por cima Dos momentos, das pessoas que estão aí Isso vai ter que valorizar Entendeu? Isso é louco, rapaziada Bravo, 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 bravo Mano Eu já ouvi falar, tá ligado? Da história dessa música aí, mano Que foi muita divulgação antes de ser lançada E o que acontece É o amor antigo do Salvador, tá ligado? De muito tempo atrás, mano E esse Ele estava explicando no Instagram dele Que essa música foi relacionada a essa mina Agora que ele está, tá ligado? Como que é? Que fiz parte da minha rotina E fiz parte da minha história Alguma coisa assim, tá ligado? Um amor antigo já, tá ligado? Dele Mano, curti muito a letra, tá ligado? Só falei pra vocês agora O sentido que essa música tem Porque foi diretamente pra essa pessoa, tá ligado? Ele fez diretamente pra essa pessoa É uma love song, né, mano? Que ele estava divulgando bastante É uma love song, a música de amor ali Que expressa as qualidades da pessoa ali Que eles estão gostando ali, né? Tanto do Salvador Como do RSP Mostra algumas características ali da mulher, tá ligado? Algumas atitudes ali E, mano Curti muito Um jeito muito diferente, tá ligado? De eles levar O estilo musical Esse estilo love song Achei muito Muito embaçado, tá ligado? Lembrando pra vocês que Eu não ouço a música antes de reagir, tá ligado? Eu só ouço junto com vocês Fechou? Tamo juntão, rapaziada Curti muito a parte do clipe Ficou muito da hora Tanto do começo Que eles estão No Chose ali Pra o final Que eles estão Praticamente na mesma cena É... Eu achei muito louco Muito bem aproveitado Todas as cenas Todas as partes, tá ligado? Curti muito Parabéns ao Salvador da Rima Parabéns ao RSP Esse moleque tá, mano Desde vergonha pra mídia Vergonha pra mídia Tá ali, ó 64 milhões de visualizações Tá ligado? Não é brincadeira Fora ainda mais um monte, né, mano? Fora Deezer Fora outras, tá ligado? E essa música Ela conta em 4 horas 340 mil visualizações Que já é um ótimo resultado Demorou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Demorou? Compartilha pra seus amigos Seus familiares Meu Instagram vai tá aqui em cima Caso você queira seguir Fechou? Dar as opiniões lá A meta é 1k Até final desse ano Vamos lá É nóis Tamo jantão Fechou? Foi isso aí Curti muito Nota 10 Letra, nota 10 Clipe Curti muito Muito Mesmo E deixaram nos comentários Já, né, mano? Só que eu já reagi Mas muito obrigado Os meus inscritos Amo vocês Demorou? Um beijo no coração É nóis Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E é nóis É Eu espero Eu espero Eu não vou Eu espero Eu não vou Eu não vou Se inscreve no canal